Olá, boa noite. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai reunidos para debater o comércio no Mercosul. O terceiro encontro dos ministros da indústria e comércio exterior dos quatro países foi realizado em São Paulo e acompanhado pela TV NBR. Um encontro entre parceiros em busca de oportunidades de negócios. Na reunião de ministros da indústria e comércio exterior dos países fundadores do Mercosul, foram discutidas medidas de desburocratização, flexibilização e adequação de processos para facilitar e ampliar o comércio entre os integrantes do bloco. Existem muitos entraves entre a bloco, entre os países do bloco, que impede com que o comércio seja mais livre, seja mais aberto e consequentemente cresça e desenvolva. As negociações do futuro acordo do Mercosul-União Europeia também estavam na pauta da reunião. Todos os quatro países do Mercosul têm oportunidades de exportar, sobretudo o nosso segmento e o setor agrícola é importante, o etanol, a carne bovina, são temas também que são sensíveis para os europeus, mas que nós estamos trabalhando para que amplie as exportações. As propostas apresentadas na reunião refletem a intenção do bloco de melhorar o fluxo de mercadorias e serviços entre os integrantes do Mercosul e devem ajudar no crescimento econômico dos países. Para o ministro da produção da Argentina, Francisco Cabreira, a recuperação do Brasil vai refletir positivamente em todos os integrantes do Mercosul. O Brasil é o motor principal das exportações de origem industrial da Argentina, assim que para a Argentina são muito boas notícias. Até o fim do ano, os ministros da indústria e comércio exterior de Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai devem se encontrar mais uma vez. Será a quarta reunião entre eles. Uma agenda que até o ano passado não existia e foi proposta pelo representante brasileiro, o ministro Marcos Pereira. Nós estamos bem alinhados, governos focados em resultados, focados em geração de emprego, focados em livre iniciativa, em apoiar a livre iniciativa, menos ideologia, mais resultados. E uma boa notícia para quem é microempreendedor e individual e está com impostos atrasados. Até 2 de outubro é possível pagar os débitos em parcelas em até 120 meses para regularizar a situação. Jamerson se registrou como MEI em novembro do ano passado. Desde então não recolheu nenhum imposto. Quando olhou no site e viu que estava devendo, levou um susto. Eu tenho várias notas aqui que foi novembro, dezembro, janeiro até junho. Então eu não sabia, não fazia a menor ideia de que eu já estava devendo. Então quando eu fui olhar já tinha aí mais de 400 reais para eu poder pagar. Até o dia 2 de outubro, microempreendedores individuais que tenham débitos com a Receita Federal, como o Jamerson, vão poder financiar o que devem em até 120 meses. Basta acessar o portal do empreendedor e fazer a solicitação. E essa notícia chegou em muito boa hora para o Jamerson. Eu preciso me regularizar e rápido, né? Porque não pode esperar caso tenha algum acidente de trabalho, qualquer tipo de coisa, eu preciso estar com tudo em dia. Então esse parcelamento, ele entra nessa parte de eu preciso resolver de imediato, mas eu não tenho esse dinheiro imediatamente, né? Então com certeza facilita. Quando eu fiquei sabendo, foi até um alívio para mim. No Brasil existem mais de 7 milhões de MEIs e metade deles está com os pagamentos de tributos em atraso. Por isso é muito importante que os microempreendedores aproveitem essa oportunidade e negociem as suas dívidas. Hoje surge uma oportunidade de quem não pagou acertar o passado. Porque o único prejudicado pelo não pagamento é ele mesmo. Não é uma questão de arrecadação para o físico. É uma questão do benefício social, de acesso à previdência, de acesso ao auxílio-doença, auxílio-maternidade, que são os benefícios sociais. O governo alerta que esse parcelamento é especial, porque o prazo para pagar está estendido. Mas qualquer MEI que precisar financiar as suas dívidas pode solicitar a qualquer momento com 60 meses para pagar. Além de poder ficar em dia com a receita, o pagamento das dívidas garante ao microempreendedor incertidões negativas de débito com o governo. Essa oportunidade ímpar para os microempreendedores individuais solicitarem o parcelamento, que é um parcelamento em condições mais favorecidas, tem um prazo maior para pagamento. E para ele regularizar a sua situação, principalmente para poder usufruir desses benefícios previdenciários. O Ministério das Relações Exteriores divulgou notas sobre o atentado terrorista no metrô de Londres, que causou ferimentos a pelo menos 29 pessoas. Segundo a nota, o Brasil reitera o repúdio a todo e qualquer ato terrorista, independente de sua motivação. O governo brasileiro expressa solidariedade ao povo e ao governo do Reino Unido. O Itamaraty também informou que o Consulado-Geral do Brasil em Londres está monitorando a situação. Há quatro anos, o Brasil começou uma parceria com o Japão para desenvolver técnicas aplicáveis ao nosso país na prevenção de desastres naturais. Em encontro realizado hoje em São Paulo, o repórter José Luiz Filho conversou com especialistas sobre os avanços conquistados pelo Brasil nessa área. Como evitar ou ao menos amenizar a destruição, diminuir o número de mortes e os riscos causados por desastres naturais, como as enchentes e os deslizamentos de terra provocados por temporais na região serrana do Rio de Janeiro em 2011, que deixaram 916 vítimas fatais e 345 desaparecidos? A principal medida em situações como essas deve ser tomada antes dos acontecimentos. É a prevenção. Quem diz isso são geólogos e especialistas em desastres naturais. Prevenção é fundamental. A gente evita muito, a gente tem um passivo, a gente tem muitas pessoas morando em áreas de risco. Para você ter uma ideia, o IPT em 2010, 2011, mapeou, somente na cidade de São Paulo, 407 áreas de risco. São mais de 100 mil pessoas morando em áreas perigosas e você não tem tempo, não tem condições de resolver o problema rapidamente. Então a gente adota procedimentos de defesa civil, procedimentos de prevenção. Então nesse sentido ela é importantíssima para você evitar o número de mortes relacionado a esses fenômenos. E as melhores formas e técnicas para prevenir os deslizamentos foram tema de um encontro realizado em São Paulo pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, SEMADEM. O trabalho é parte do Projeto de Gestão Integrada em Riscos de Desastres Naturais, GIDES, uma parceria dos Ministérios da Integração, Cidades e Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, criada há quatro anos. O projeto GIDES foi uma iniciativa do governo japonês, em colaboração com o governo brasileiro, visando desenvolver uma metodologia apropriada ao Brasil para monitorar e emitir alertas de deslizamentos de encostas, principalmente em áreas susceptíveis à ocorrência desse processo. No projeto GIDES, os geólogos e técnicos brasileiros contam com a ajuda de profissionais da Agência de Cooperação Internacional do Japão, um país com conhecimento em prevenção, alertas e recuperação em áreas atingidas por desastres naturais. De acordo com Takau Yamakoshi, chefe da equipe japonesa, conhecer características das áreas de risco, como o solo, realizar obras de engenharia para a contenção das encostas e implantar sistemas de monitoramento e alerta de emergência, além de um plano de fuga para a população, são ações indispensáveis na prevenção de tragédias. Uma das ações do projeto GIDES do CIMADEM foi o mapeamento e a implantação de sensores em áreas de risco nas cidades de Blumenau, em Santa Catarina, Nova Friburgo e Petrópolis, no Rio de Janeiro. Nestes municípios, as encostas e condições climáticas, como a previsão de onde vai chover e em qual intensidade, são monitoradas 24 horas por meteorologistas, geólogos e técnicos em defesa civil. Um trabalho piloto que serve de base e pode ser levado para outras regiões do país. É possível as defesas civis tomarem as suas ações de resposta, evacuando os locais que precisam ser evacuados, fazer suas obras ou suas ações de prevenção dos desastres, sempre visando a salvaguarda da vida da população exposta. Nós ficamos por aqui e você pode acompanhar a nossa programação pela internet, no site da NBR ou então em nosso canal no YouTube. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.